O sacudimento é uma espécie de exorcismo que eu fiz em dois grandes monumentos arquitetônicos ligados ao tráfico atlântico de escravizados e à colonização. Eu realizei as performances, o sacudimento na Casa da Torre e o sacudimento na Maison de Lis Esclaves, em Goré, nas nuas margens atlânticas. Uma associada ao antigo sistema colonial português, a Casa da Torre dos Garcias d'Ávila, na Bahia, e o outro ao sistema escravista que ligou a África ao continente americano, no caso da Maison de Lis Esclaves, na Casa dos Escravos, na ilha de Goré. Quando eu pensei as performances, perguntava-me como poderia retomar criticamente o passado colonial e o escravismo para refletir sobre as condições históricas e sociais do presente. Ou seja, quais as consequências duradouras da colonização e do escravismo para a África e para o Brasil. O sacudimento é uma prática ligada às religiões de matriz africana, com o objetivo de afastar os espíritos de mortos, os eguns, dos ambientes domésticos. Mortos que permanecem entre os vivos, trazendo toda espécie de incômodo e infortúnio. Para realizar os sacudimentos, utilizamos folhas sagradas, do tipo quente, gum, para sacudir ou bater na casa, dando-lhe pancadas nas paredes com os ramos de folhas que parecem vassouras que lançam para fora do ambiente os eguns. A energia dessas folhas são do tipo muito quente, contrária à energia fria dos espíritos de mortos. Por essa razão, despeça-os, afasta-os. Mas eu me perguntava, quais os eguns que habitam nessas casas que precisavam ser debelados? Para mim, a morte a ser afastada definitivamente de nós é a da história da colonização e da escravização, cujas consequências são atualíssimas em lugares como a Bahia e a África. Se eu quero sacudir algo, exorcizar alguma coisa, é a própria história, sem sombra de dúvida, o que nos legou o racismo, a desigualdade social e a pobreza para as populações pretas do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto